Se você desejar realizar uma restauração completa de sua TV, você pode realizar este processo rapidamente pelo menu. Abre o menu e navegue até Suporte. Em Suporte, acesse Autodiagnóstico. Aqui, a última opção é a de Restaurar. Ao selecionar Restaurar, a sua TV irá pedir por sua senha. Se você não configurou manualmente nenhuma senha, a padrão é 0000. Após inserir sua senha, a TV irá avisar que todas as configurações voltarão para o padrão de fábrica, com exceção das configurações de rede, ou seja, ele não removerá as conexões sem fio cadastradas. Selecione SIM para iniciar o processo de restauração. Assim que concluir, a TV irá reiniciar e o vídeo de introdução será reproduzido automaticamente. Após o vídeo, a configuração inicial irá aparecer, assim como na primeira vez que você ligou sua Smart TV. Pronto! Agora é só configurar sua TV novamente. Para mais dicas e informações, veja nossos outros vídeos sobre as Smart TVs Samsung e Série J. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho